O que a gente pode fazer? Não, o que eles vão fazer, o que eles querem fazer? Então eu vou dar um exemplo, ó, eles podem hookar e empurrar com o Brightwing, coisa simples, ok? Eles podem dar taunt e o combo da crome, beleza, o Brightwing pode ir de heal, então eles podem ir do peido lá do Stitches, que dá slow em todo mundo, então eles dão no slow, o Maltael dá o Torment of Souls, todo mundo se fode, o que mais eles tem ali? Hooktaunt, isso, uhum, hooktaunt, certo, ah, eles tem o combo da crome e o ultimate do Maltael que mata o Pessoa, o que mais? Isso, isso, uhum, o outro é o, não sei se tá falado, como? Silvana pegar o Fury, o Stitches pegar a gorja lá, o slow, tá lá, certo, não, isso, isso, exatamente, beleza, agora no mapa, a gente tem o Bribe do Brightwing, que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem o Global do Brightwing pra tomar cuidado, A gente tem o Trap da Crome pra tomar cuidado, a gente tem o Hook de Stitch pra tomar cuidado, então a gente tem vários lugarzinhos assim que a gente tem que tomar cuidado e andar, então não pode sair andando pra qualquer lugar que pode dar bosta Agora a gente vai pensar no você como um tanque, ok? Eu como um tanque, gente, agora a gente vai, como a gente vai falar um pouco mais de treino, eu vou focar um pouco mais aqui, depois as perguntas vocês me mandam, beleza? Então vamos lá, o que que a gente tem? A gente tem o Stukov, o Stukov tem um Burst de Hill, ele tem um Hill constante que é o Q dele, mas a gente precisa de um Burst de Hill, eles tem dano alto ali, o Varian é um dano agradável E ela já veio com o Bribe Ah, o Bribe, tá vendo? O Varian é um dano agradável, mas só se ele for o Colossus Smash, então o Physical Armor tá um pouco fora de questão A gente tem muita coisa que tem que desviar, a gente tem o Polimorph, a gente tem o Maltael, vem que a gente... eu quero ver se eles estão aqui Se eles tiverem a gente vaza, porque a gente não quer dar stacks pra Crome Lembra que eles que deviam tá procurando o Team Fight aqui, porque eles tem uma Crome, quem que vai ficar no top? Eu posso ficar porque eu faço o Hard assim que sai Ok, então Ó, ela tá aqui A gente vai guardando... ó, isso, tentar não andar reto Ok Eu sou o Tank, eu tenho a obrigação de procurar os caras Cuidado aí no Bot Limpo isso aqui rápido Isso, ele tá conversando Deixa a gente ver aqui, vai, vamos fazer o Easy aqui, rápido Vem aqui, vem, vem Tá, o... Hum, o John Carlos vai... Tá, deixa eu quieto Nazibu, vai pro top, Nazibu vai pro top, rápido A gente tá perdendo de XP, isso aqui não precisava, mas tudo bem, a gente combinou que ia ser rápido, então é isso, tá? Tá, tá certo Vem aqui pro bot Tenta quando você for sair da lane, limpa uma wave pra depois sair, gente, não precisa ser tipo instantaneamente na hora No mid, John Carlos, tem como você pegar o XP do mid Agora a gente vai empurrar o bot, tá? E o Nazibu vai empurrar o top, porque ele tem wave clear, tipo, o suficiente, ó lá A gente vai usar o fato que a gente tem mercenário aqui E vocês vão levar essa torre aí Agora o Artanis fica no mid e o outro vem aqui pro bot O healer, isso Ó lá, e o Nazibu, e ele tá com dificuldade pra limpar o top ali Tá? Você vê que mesmo perdendo XP no começo da lane, a gente tá ganhando XP agora Porque, ó Entendeu? Vamos pegar aqui o movement speed Hum, tá todo errado ali Uh, andou reto Cuidado pra não ficar muito na frente, John Carlos Você foi um pouco pra frente ali, daí ele ficou fácil de matar Ali um erro de posicionamento, tipo, ok, mas Cuidado no mid que eles tão subindo Mata isso aqui e vaza Desvida o mocinho aqui E ele errou o braço também, então Isso Corre, vai pela esquerda aí O Nazibu perdeu o do top Pega o, isso, o Malta é o primeiro Tá bom, tá bom Tá, agora o Artanis vai pro bot A gente vai, a gente vai tretar no mid aqui E o Nazibu vai empurrar o top Mas assim, de boa, porque eles estão no top, tá? Eles podem ir aí Opa Opa Deu uma viajada Não independente, Mesh Posso subir depois dessa wave É, então limpa essa wave e sobe O Ovarian tá subindo É 30 segundos por mim Tanto que a gente tem mais dificuldade de receber heal um pouco Porque o Stukov tem mais burst de heal do que heal constante, né Tem uma coisa aqui A gente vai pegar a redução de cooldown Porque a gente quer reduzir o cooldown Nosso mercenário em 3 segundos aqui, ó Faz o nosso mercenário aí do bot Que eu vou pegar aqui Não precisa ir todo mundo, não O Ovarian tá Ele tá de ouro O top, os mercenários do top Você perdeu do Stitch dele, top ou, Giga? Tem um hard aqui também O Malta é o top Ó, o Malta é o ataque atrás na Limin, Giga A gente vai demorar um pouquinho pra começar a sair daí A gente vai ficar na frente do Na verdade não Ele desviou A gente vai desviar desse negocinho E... Ok Preciso ir pra base Ele não viu ali Tem que desviar dessa bolinha Tá, eu vou ter que ir pra base Cuidado Ajuda o top ali Porque eu... Ajuda Como é que ele tá perdendo do... A gente levou uma torre de brinde ali Porque a gente tava tretando enquanto os mercenários estavam lá Beleza Tá, não precisa ir todo mundo E a gente tem que ir pro bot agora Sendo que vocês tem que fazer o hard em 2 segundos Vai lá Limin, vem pro mid, vem pro bot Então vai João Carlos Vem pro bot também Que ele já tem mercenário no bot Tem que ir mais rápido aí Aí está Estão... O que? 3, 4 segundos atrasados Tá vendo? A gente vai jogar os mercenários pra trás aqui Não Na verdade não Aqui A Keng aqui só atirou Cuidado quando for descer E eles vão pegar nível 10 primeiro Tem que pegar XP no mid Vocês estão esquecendo de XP, gente Sai daqui Parararam Pararam Então eles tem que ficar de olho em quem tá nível 10 primeiro Tá? Eles vão pegar primeiro Então a gente tá jogando defensivo Se a gente fosse pegar primeiro Nasir pra morrer do top Tá Eles pegaram os mercenários E você ficou no top Você avançou sem o FURG Você avançou sem o FURG Você avançou sem o FURG Pegue isso aí Pegue embaixo É, o Breitinho vai dele só É, o Varian tá vindo pra esquerda ali Cuidado ali atrás Tá, o Nasir vai pro top quando for Porque eles não tem global FURG Calma e já tem 8 Lembrando que o Breitinho que vai reviver E vai vir pra cá Ih, tá travando Ela tá tentando sortar É só ninguém ficar nesse mato aí Eu tenho o D Mas eu travei Ah, eu voltei Ah lá, tudo valeu Ah, eu não sei porque eu tô travando Mas tudo bem Não, mas não foi por causa disso que eu morri não Pode sair, pode sair A gente tá pegando XP Ó, foram Um, dois, três ultimates pra matar Então quando eu voltar A gente pode Tretar com eles Pega o XP do mid E o do bot E esse mercenário Só fica de... Manda umas... É, eles tão aí em cima de você Com o Shepard Não faz esse mercenário assim não É Ai Tá, Nazivo Desce aqui Nossa O anti-Stitches Vocês viram? Limpa esses mercenários aí Cuidado pra não morrer Ai, caralho Tipo assim Não Vamos ver Foi mais um ultim ainda Tá, agora eu tenho que... O meu objetivo é achar os caras Eles tão aqui Vamos ver quantos tem aqui Eles não tão no Boazão, né? Não Tem uma croma aqui, gente Não peguei bem Não bate no Boss Calma Aqui embaixo No Homem-Fantasma Vai que ele não tem Force Tá, vai É que eles têm... A gente precisa de ajuda aqui Primeiro Eu tô na linha da barriguinha Ali atrás, ó Ajuda o... Isso Pronto Agora O Con Shepard Não, a gente faz o Boss Todo mundo faz o Boss Todo mundo faz o Boss A gente precisa de todo mundo aqui Eu não entendi porque a Chrome tava ali Mas tudo bem Tipo, não peguei assim, sabe? O que a gente quer? A gente quer pegar isso aqui Vai, vocês não precisam de mim Que eu vou dar a zone Vou dar B pra pegar a mana Vem aqui Vem, vem, vem Ó, a Chrome aqui Vem aqui na Chrome Chegou Não Tá, pega aqui, pega aqui, pega aqui De novo A gente é o time que tá ganhando Então a gente não precisa Fazer nada Tá, a Artanis fica no bot O resto tudo vai pro top Bot lá no... Vamos lá Ó, o Motel tá no top Falta 25 pro Ard lá em cima Sim Cuidado que o Stitch vai aí Se alguém chegar, você vaza só, tá? O Motel devia tá vazando aqui já Não sei porque ele não vazou Tá, ele não vazou Vai Bate o Brin Quer que eu vá do Ard? Porque no bot vai tá todo mundo Calma, deixa eu matar ela, deixa eu matar ela Só fica curando aqui A gente não tem por que correr atrás dele Não tem por que É, só toma... Isso, pode pegar o Ard Ver se ele não tá aí, né? Acho que não Acho que ele deu B aqui nesse máximo Ok A gente vai... A gente vai... A gente levou duas torres do bot Então no geral a gente vai tá com vários fortes a menos Só que tem que ver quantas torres a gente vai tá... Tá, a gente precisa levar esse forte do top aqui Vamos sair daí Vamos lá embaixo Tem o nosso mercenário Eu sei que a gente tá 16 Mas o negócio agora é pegar mercenário Então a gente vai focar em pegar mercenário A gente poderia entrar no Ard deles Simplesmente pelo fato... Tá Deixa isso aí Vem aqui Vem aqui, vem aqui Tá, bem Defende lá então Defende lá atrás Achei que vai entrar Agora a gente tem que defender O Artangis vai defender o bot A gente vai defender o top Quanto mais... Eles não estão no top Eles estão no top É, eles estão no top Mais um para É, ele tava ali assim Cuidado aqui Deixa eu subir na frente primeiro Que eles vão querer gankar a gente aqui Cuidado na esquerda Também precisa ver na esquerda aqui Isso Só que tá sem cooldown agora Então espero Tudo bom Eu tenho um Provavelmente não Não é A noite do céu Cair Juntos Vem aqui Comendia Não Ah Eu Pego Vou Pego 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 E aí Como não tem forte, eles estão no mercenário ali embaixo. Vocês querem enfrentar? Pode ser Deixa, já deu Vai pra esquerda vocês todos Opa Você pode ter usado o que fazer Tudo bem Alguém vai defender o bot Vai uma pessoa defender o bot O Nazibo e o Healer ficam aí E a Liming vem comigo no top Subindo Cuidado no Ok Cuidado, fica um pouco longe na esquerda ali Pode deixar que esses bichos aqui eu apoio, mas Tá de boa Aí você fala, por que que a gente Mandou o Healer lá no bot O Healer no mid, não o Healer no top Porque eu me curo e a Liming vai ficar longe O Maltail era o único que podia estar aqui Porque eles mostraram que eles fazem isso direto O Maltail tá tipo, ficar sozinho no bagulhinho Eu me curo, eu tenho o D, eu tenho o Heal, eu tenho tudo Então tipo, não tem porque eu não ir pro top Sendo que eu me viro sozinho, entendeu? Então eu sou tipo Eu tô levando o Tank e o Healer E a Liming tá vindo com o dano Vocês entenderam? Por que que foram nós dois E o Nazibo não tem sustain ali Ele precisava do Healer Deu pra entender mais ou menos o porquê da divisão Isso, pegar isso aqui Falta um minuto O Brightwing não tem... Pode fazer o boss, a gente tem aí O mercenário tá aí, a gente tem que fazer Essa é a hack, então vai Ignora o boss agora, a gente vai tritar, vem Sai do boss, sai do boss, eles tão batendo do boss Sai do boss Ah, eu tenho que ajudar a Liming aqui atrás Gente, a Liming aqui atrás, ó Deixa, eu só tô dando no zone nela Não, não, se cura aí, vai embora vocês, vai embora Eu tenho destrutivo, agora vem pra cá Se cura e vem pra cá Não Pronto, calma Ainda tem 3, 2, 1 Pronto Vocês sentiram o sustain? Agora a gente vai curar mais um pouquinho aqui Com esses dois Isso, maravilha Perfeito Volta, 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 volta Até a próxima Sem mana Isso, sem mana A gente tem que pegar o nosso hard Nazivo pega o hard A regra é pegar o... A regra é pegar o... Tem que pegar o mercenário quando tiver Então a gente vai pegar o nosso hard ainda A gente vai pegar o boss depois A gente vai pegar o negócio depois A gente vai pegar o negócio depois Então não tem pressa Não, João Carlos, você vem com a gente A gente precisa do seu Não, desce, João Não, eles não tão aqui, eles tão no easy deles Eles tão meio lost Eles devem fazer o boss agora Isso, Nazivo Fica aí, parada aí Deixa eles fazerem Deixa eles fazerem Artanis, vem pra cá Eles apoiando o boss E a gente só pega o depois Entendeu? Eu vou aparecer só falar quem tá aqui Eu vou pegar essa trap aqui Isso Porque a gente tem mercenário no top Então... Deixa eles fazerem o boss Pronto Pronto, vem aqui Vai fazendo isso aí A gente tem que fazer o mercenário Isso, perfeito Ok Tá, nega aí Isso, pega o easy Outra pessoa pega o hard Tá, defende o boss depois E eu vou no templo do top A gente ainda tem que fazer todos os mercenários Vamos comigo lá no hard Isso Não podemos acabar, a gente tá fazendo só A gente tem que fazer Se o mapa não tiver inteiro, azul E não acaba este jogo Azul, blue, 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 blue Aí você pergunta Pra quê? Tempo de mercenário e as pessoas tem que colocar o costume na cabeça Entendeu? É... Você cria o costume Fazendo repetidamente, repetidamente, repetidamente Quando você repete, repete, repete o negócio Você acaba acostumando Por quê? Você vai falar assim Nossa, é verdade, tem mercenário Nossa, é verdade, tem mercenário Nossa, é verdade, tem mercenário E acaba que tem tanto mercenário neles Que eles não conseguem sair da base Eles não conseguem fazer nada E acontece isso Tá? Então a gente viu O porquê O... O... Um pouco melhor a rotação de mercenário Tá? Um pouco melhor a rotação de mercenário Não tem que... É... Limpa a wave, depois vai Mas... Vai, mas limpa a última wave É... Mas o tempo de mercenário depois Viu que tá voltando, vai Viu que tá voltando, vai Foi... Foi belezinha Não se esqueçam de se inscreverem E olharem também os outros vídeos no canal Aqui embaixo estão as minhas redes sociais E... O apoio de vocês é muito importante Deixem nos comentários o que vocês querem ver O que vocês estão gostando de ver E se vocês gostaram Ok? Falou!